A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a segunda fase de uma operação para combater o desvio de produtos químicos em Divinópolis e região. Mais de 70 empresas que operam com produtos químicos foram fiscalizadas. Bem, de acordo com a Polícia Federal, o objetivo dessa ação é evitar desvios de insumos utilizados na confecção e no refino das mais diversas espécies de drogas ilícitas. As equipes saíram logo cedo da Delegacia da Polícia Federal em Divinópolis para cumprir as ordens de fiscalização. A Operação Igeia tem como alvo empresas que trabalham com produtos químicos. Toda empresa que precisa de produto químico, usa no seu processo produtivo produtos químicos que são controlados, eles precisam dessa autorização da Polícia Federal. São empresas de vários segmentos, indústrias farmacêuticas, siderúrgicas. E eles precisam, a partir do momento que eles recebem essa autorização, eles indicam aqui no nosso sistema quanto daquele produto é utilizado. E a gente passa a fiscalizar isso, ver se realmente esse produto que eles solicitaram e a quantidade que eles estão utilizando, se realmente está sendo utilizado dentro desse processo produtivo dessas empresas. De acordo com a Polícia Federal, o objetivo do trabalho é verificar se as empresas, com autorização para trabalhar com produtos químicos, estão repassando o material para o tráfico de drogas. Todas as empresas que operam produtos químicos e que são alvo da nossa fiscalização, elas detêm o poder de manipular, utilizar, vender, fabricar, importar produtos importantíssimos para o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, se ele não tiver acesso a produtos como ácido sulfúrico, éter, acetato de etila, cafeína, lidocaína, tetracaína e dentre outros, ele não é capaz de fabricar a droga e nem de deixar ela interessante para o seu lucro. Cerca de 30 agentes de Minas Gerais e de Brasília estão participando da segunda fase da operação, deflagrada pela delegacia da PF em Divinópolis. Estão sendo cumpridas ordens de fiscalização aqui em Divinópolis e em várias outras cidades do Centro-Oeste. De acordo com a Polícia Federal, na região há cerca de 480 empresas cadastradas, com autorização para trabalhar com produtos químicos. A operação segue até sexta-feira e vai vistoriar mais de 70 locais. A Polícia Federal quer descobrir se empresas legalizadas estão sendo usadas como fachada pelo tráfico de drogas, desviando produtos químicos para o refiro de entorpecentes. A operação IGEIA tem justamente o objetivo de ampliar o braço fiscalizatório da Polícia Federal em determinada região. Nós selecionamos as empresas que trabalham nesse ramo por informações de inteligência e também por amostragem, para que a gente possa alcançar o maior número possível e com isso gerar um efeito também de prevenção, para que as empresas tenham a ciência de que a Polícia Federal fiscaliza e que não há a possibilidade de desvios de produtos químicos para o tráfico de drogas. Segundo a PF, o trabalho em grande escala é inédito na região, mas a fiscalização de rotina em empresas que trabalham com produtos químicos vai continuar a ser realizada ao longo do ano. Quando a gente impede que isso seja desviado, a gente está prevenindo, no caso, a produção e essa distribuição de entorpecentes. O trabalho preventivo que a Polícia Federal exerce com as fiscalizações de produtos químicos, ela gera números que a gente não consegue enxergar. Diferentemente de apreensões de entorpecentes, essa operação, os nossos números são as pessoas que a gente salva, são as pessoas que não vão ter acesso à droga pela primeira vez.